O amor de meus amigos estamos aqui Chega de coisa escrota pra gente ouvir A hora é agora, vamos se divertir Ouvindo o OK na MTV Aqui não rola lixo, aqui o que é que rola? A hora é agora, a hora é agora A hora é agora, a hora é agora Rock-a-roll-a-woman for a rock-a-roll-a man You can take her if you wanna, if you think you can Rock-a-roll-a-woman for a rock-a-roll-a man You can take her if you wanna, if you think you can Está no ar o programa que veio para salvar a nação brasileira Do pópique, da pedra lascada, do tupi-guarni Porque aqui não rola musiquinha tacanha Tacanha Não importa Hoje a moçadinha vai curtir a valer o rock-a-roll-a Tem Ted Nugget no rock-a-roll-a-roll Tem mais uma candidata musa do metal A tradução dos clássicos do Death Metal Internacional E no palco com o Detonator Temos dois grupos internacionais Vamos chacoalhar o esqueleto com o Aerosmith e o grupo W Mas e o Atrax? E o Misfits? Eles não vêm? Hoje não, Detonator Mas a gente pode ir até eles E ainda voltar de lá com uma guitarra autografada na mão Explica isso um pouco melhor pra gente, Lombardi Eu nem entendi, isso é uma piada Não, isso não é uma piada, Detonator Isso é uma promoção Se você que é jovem, gosta de rock Quer ir no show das bandas Antrax e Misfits Entrar nos camarins e ainda sair de lá carregando uma guitarra autografada Entre no Facebook do Rocarola e deixe lá escrito Por que você merece ir ao show que acontece nessa sexta-feira E ganhar uma guitarra? A melhor resposta leva Do Duro? É mesmo? É mesmo? Vou falar uma coisa Não gosto de promoções Nunca precisei Se fosse eu não receberia ninguém no meu camarim Não! Não receberia mesmo! Não receberia mesmo! Ele passaria... Tu quer ir no show notrax? Quer ir no show notrax? Então vai! Então vai no show notrax! Vai lá no show notrax! Vai lá no show notrax! Vai embora! Para! Cala a boca! 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 Se fosse eu Pegava um búfalo E passava por cima dessa gente toda Assim como fez o meu amigo Ted Nugget Que ele tinha um búfalo Falar nisso Em homenagem ao meu amigo Ted Nugget Está na hora desse clássico O ROCA ROLA HERO! Yeah! Olá! Tudo bem? No ROCA ROLA HERO dessa semana Vamos homenagear Ted Nugget Mais conhecido por suas opiniões Do que por sua música Ted é praticamente uma caricatura Do americano republicano Elevado a enésima potência O americano republicano É aquele que gosta de caçar Que não tolera homossexualidade Extremamente religioso E a favor da guerra contra o terror No café da manhã No almoço e no jantar Ted come os animais que ele mesmo caçou Mas quando pega numa guitarra O bicho pega também É aí que Ted prova ser um ROCA ROLA HERO Essa guitarra alta e poderosa É a marca registrada do nosso herói Uma vez um passarinho desavisado Que pousou no amplificador do Ted Foi pulverizado com o solo de guitarra E pra fechar Olha só como o nosso herói entra num show Pode apostar que esse búfalo foi pra panela logo depois disso Boa noite e boa sorte Boa noite e boa sorte